Acho que até você conquistar esse respeito, né, da pessoa acreditar que você pode fazer um trabalho bacana, demora um pouco, sabe? Lá eu achei menos resistente. Se a gente chegou e foi, não sei se dei sorte, mas muito bem recebido, né, assim, os músicos já chamando pra tocar. O programa Gente de Saque vai conversar hoje com a cantora e compositora Vivian Pelodan. Ela tem 38 anos e é natural de Jacareí. Artista que desempenha as mais diversas funções, Vivian se arrisca também como pintora e desenhista. Na nossa conversa, ela vai relembrar a infância na cidade e falar sobre a sua carreira. Bom, Vivian, obrigado pela sua presença aqui na TV Câmara pra gente gravar essa entrevista. Vamos começar esse nosso bate-papo com você falando sobre a sua infância aqui em Jacareí. Você aqui, né, Jacareí é ensinata. Como é que foi a sua infância aqui na cidade? Nasci aqui em Jacareí, né, criada aqui. A família do meu pai é uma família muito festiva, né? E eles trabalhavam, sempre tiveram comércio, meu pai sempre teve comércio, os meus tios, os primos do meu pai. Então, assim, eu cresci no centro de Jacareí, né? Me criei na rua Valentim Pinheiro, que é no centro, Jardim São José, comecinho do Jardim São José. Minha mãe sempre trabalhou no comércio. Então, assim, eu sempre conheci muito o pessoal do centro, mercadão, nos arredores ali, né? E por conta disso, de ser uma família festiva, que eu falo, porque eles tinham uma escola de samba, tia Edinha, tia Iris, tia Luís, né, avô Chico, eles tinham o Bafo da Onça. A gente estava falando antes, o famoso Bafo da Onça, que saiu há alguns anos, né, no Carnaval de Jacareí. Eu era pequena e eu vivi nesse meio, né? Então, quando eu não tinha mais a escola, mas como eles sempre foram muito chegados ao samba, né, eu cresci nesse meio. Então, no final de semana, durante a semana, sempre que podiam, se juntavam e cantando, cervejinha, batucando, então aquela festa, né? Até hoje eu fico tentando lembrar os sambas. Às vezes eu pego meu pai já num momento de festa, assim, e ele lembra algum samba. Quer dizer, a sua lembrança é maior essa na sua infância dessa cantoria? De festa, de festa. Acho que foi o que começou a motivar esse gosto pela música, né? Sempre festa, sempre o samba com festa. E, quer dizer, a Jacareí da sua infância, anos 80, é esse centro movimentado? Esse centro movimentado. Mercado Municipal, pra mim as referências da minha infância, são Mercado Municipal, Loja Bidu, que foi onde minha mãe trabalhou 20, 22 anos, né? Ela trabalhou muitos anos lá. E, assim, daí eu conhecia toda a clientela dela. Era pequena, ia com ela, e ela era bastante conhecida. Então, eu, nesse centro de Jacareí, onde todo mundo se conhecia, né? Era diferente, era uma época diferente, né? As coisas vão mudando. Todos se conheciam. Então, você era filho de fulano. Ah, eu sou filha da Nilza, que trabalha no Bidu. Ah, eu sou filha do Beto, né? Eu sou sobrinha de fulano. E aí, um conhecia o outro dessa maneira, né? Hoje já é diferente, né? É engraçado que não faz tanto tempo assim, né? Se a gente pensar, 30 anos atrás, não é um tempo grande. E como a cidade mudou, chegando agora, 2017, de população, deu um pulo, um salto, né? Muito grande, muito grande. E essa minha infância foi assim. Eu tenho muita saudade dessa época. Eu sempre falo com as pessoas da época, assim, com saudosismo, né? O bom até é emocionante mesmo, assim, porque era muito bom. Então, todo mundo se conhecia. Hoje, muita gente já partiu, né? Então, assim, vão ficando buraquinhos, né? Nesse centro. Mas teve muita mudança também, né? Lojas fecharam, o comércio mudou, as coisas foram mudando. Mas a gente ainda encontra muita gente, né? Basta ir no mercadão. Você ainda encontra muita gente ali que está ali há muitos anos, desde esse começo. Muito legal. E a sua família, predominantemente, só o samba ou gostavam de músicas mais variadas, em geral? É variado. A família do meu pai, essa parte que veio pra cá, né? Porque eles são do estado do Rio. E, hoje de lá, também gostam muito de samba e tudo mais. É MPB também, em geral. Eu tenho um primo que já cantou, mora em Niterói. E ele gosta muito de música, é sempre envolvido com música. Tem uma prima que continua cantando, voltou a cantar. Ela mora na região dos lagos. E eles são um pouco mais velhos que eu. E eu, na faixa dos 11, 12 anos, eu me inspirava nisso. Ele tinha um bar, em Barra de São João, chamado Quintal Bar. E eu ia, né, guriazinha, ia lá e ficava alucinada. Aí já era uma vertente da MPB, da apresentação de bar, né? E aqui, por parte da família da minha mãe, meu tio sempre gostou muito de música. E, assim, a primeira vez que eu ouvia Liz foi numa fita cassete, Falso Brilhante. Com ele. Foi um dos discos mais famosos, né? Foi, e Falso Brilhante. Depois ele me deu a fitinha cassete, né? Aí tive amigos que foram me influenciando e me indicando músicas. Aí fui caindo por uma vertente regional. Então, meu gosto é muito variado, né? Familiar, assim, começou no samba e a coisa foi... Meu tio ouvia muito Bárbara Streisand. Minha mãe adorava. Não é um lado que eu segui, mas que é muito bonito, né? É belíssimo. Então, o gosto pela música veio de todos os lados. Quer dizer, daí, nesse caminho pra você começar a cantar, não foi difícil, né? Foi uma coisa natural ou não? Eu pensava assim, eu não vou cantar nunca, né? E eu sempre dizia, eu quero cantar um dia e não imaginava que fosse cantar tão cedo, né? Assim, não tão cedo, mas que fosse começar moça. Eu pensei que eu fosse cantar velhinha. Porque eu dizia que eu ia cantar velhinha e que alguém ia ter que contratar uma banda boa, me colocar num palco, pagar, pagar pra eu cantar. Porque eu queria cantar de qualquer jeito. Sempre gostei de música, sempre. Mas por que essa não queria cantar cedo, assim? Você era muito tíquia? Não, é que eu não queria. Eu achava difícil, né? Por eu não tocar instrumento, embora eu tivesse um violão que minha mãe me deu, mas eu não... Ela me deu esse violão, eu tinha uns 13 anos, 12 anos. Mas aí, muito ansiosa, nunca consegui parar pra fazer aula de violão. Arranho uns acordes ali, mas... Estudar violão, não. Eu já queria pegar o violão e tocar. Imagina, você não vai pegar o violão e tocar. Não dá. Então, você acaba pulando essa etapa. Eu, como que eu vou cantar se eu não toco? Não é? Aí veio esse começo da cantoria. Foi na casa de amigos. Não sei se você chegou a conhecer ou se lembra. Tinha no Jardim Flórida um bar que fazia a noite da canja. Às segundas-feiras, né? Acho que era uma vez por mês, ou a cada dois meses. Esporadicamente acontecia. Na segunda-feira, a noite da canja. No bar da Sandra. E aí, uma dessas datas, eu passei por lá. Tinha os músicos reunidos, aquela festa. Todos iam. Era um encontro musical muito grande. Muito grande. E eu, assim, louca. Não cantava. Mas eu conhecia muitos músicos. Porque meu pai teve bar. Então, por exemplo, o Ali Freitas, eu conhecia dessa época do bar do meu pai. Ele tocou no bar do meu pai. O Lino chegou a tocar no bar do meu pai. O Lino Ventura. E aí, eu cheguei lá e o Ali estava ali. A gente já acompanhava o trabalho dele e dos outros. Então, eu conhecia. Aí, ele falou, vem cantar. Me chamou para cantar com ele nessa noite da canja. Perdi o chão, né? Falei, gente, eu vou cantar. Cantei. E depois veio o convite para começar a cantar com ele. Ensaiar e começar a cantar. E aí, um ano e pouco, quase dois anos, eu cantei com ele. Quer dizer, timidez não era com você? Você não foi uma pessoa muito tímida para isso? Nunca fui tímida. Nunca teve medo da avaliação das pessoas? Não. O que as pessoas vão pensar, se eu for? Era a última coisa que eu pensava. Não estava nem aí se eu estava desafinando. Até hoje, né? Se desafina, se... Eu falo, se eu não afino, não tintino, não tarantino. Porque eu quero cantar. Eu gosto de cantar. Eu falo que é um gosto pessoal. Primeiro, o meu gosto. De gostar muito da música. E eu acho que isso, de certa forma, as pessoas absorvem. Essa sua paixão pela música. Essas pessoas percebem que a pessoa gosta, né? Eu não vou cantar porque, essencialmente, eu vou agradar o outro. Ou eu vou ganhar dinheiro com isso. Eu vou cantar porque eu gosto de cantar, né? Primeiro. E daí vem a preocupação em agradar as pessoas com o repertório. Mudando sempre o repertório. Procurando adequar o meu gosto com o que o público gosta. Eu tenho essa preocupação. De não repetir demais. Deixar a coisa... E nesse meio tempo, antes de você virar uma cantora profissional, você chegou a fazer, quase terminar uma faculdade de biologia. Tudo a ver com música, né? Por que você escolheu a biologia? Olha, a biologia... E antes da biologia teve o turismo. Em Moji. Um ano de faculdade de turismo. Fiz um ano. Aí, no turismo, eu descobri que eu gostava do ecoturismo. Daí eu descobri que eu não gostava de turismo. Que eu gostava de biologia. Né? Então, assim, eu gostava da parte da natureza, de botânica. Aí eu fui fazer biologia. Fui cursar biologia na Univap. Quando eu entrei para fazer o vestibular, simples, né? Que você faz. Só para constar o que você fez e passar. Eu passei pelo Instituto de Pesquisa, lá no Urbanova. Porque o vestibular era na Fazendinha, né? Lá. E aí, eu disse que eu ia trabalhar no Instituto de Pesquisa. Porque eu sou meio determinada com as coisas. Sou determinada. No meio não tem, né? Sou determinada. E quando eu quero, eu sei que eu vou conseguir. É. Acho que todo mundo, né? Tem que ter essa... Metas, né? As metas. É meta mesmo, né? Acreditar. Eu disse, eu disse, eu não fazia o vestibular, que eu ia trabalhar naquele Instituto de Pesquisa. Só que eu fiz o vestibular para licenciatura. Biologia e licenciatura. Aí entrei. E... É apaixonante, biologia, né? E fui trabalhar, pedi para uma professora me dar oportunidade de mandar um projeto para a FAPESP. E consegui, mesmo fazendo licenciatura, ser bolsista na área de gestão ambiental. Que não era a área que eu mais gostava, mas foi a que a gente conseguiu naquele momento. Porque o meu trabalho era com botânica, etnobotânica. O estudo cultural das plantas medicinais, o uso das plantas medicinais. Mas tem a ver com música. Porque se você for ver, é tão... Eu sempre vou para o lado cultural. Então, assim, é... O que eu gostaria muito de ter seguido na biologia é justamente o lado cultural. Então, assim, das plantas medicinais. Para eu me aperfeiçoar, fazer uma pós, eu teria que fazer alguma coisa dentro da área de farmácia para trabalhar com a extração do... Para utilizar as plantas, para trabalhar com fármaco. E não era o que eu queria. A minha questão era o que isso influenciava na cultura, né? Qual era a carga cultural desse uso das plantas? Então, tem a ver com biologia, né? Eu acho que música, para mim, né? Música e biologia se casam. Acabei não terminando, mas... Mas nesse meio tempo da faculdade, você continuou cantando? Eu comecei a cantar e eu fazia faculdade de biologia. E como é que era conciliar isso aí? Eu matava a aula, quando tinha data. Mas os professores já sabiam. Os amigos sabiam, né? E eu era uma boa aluna, até por conta de ser bolsista, tinha que ter uma média boa. Eu nunca fui aluna de muita leitura, assim, de decorar, né? De pegar um livro e devorar aquele livro. Mas eu sempre fui muito interessada em novidades. Então, eu sempre estudei muito, mas sem aquela... Aquele método tradicional, né? De regra ali, né? Não, não. Não, regra não funcionou nunca. E você, como é que toma essa decisão de largar no último semestre? Porque faltou, assim, poucos meses pra você largar. Tem que ter uma coragem pra largar isso e partir pra uma... Na ocasião, foi uma questão financeira, né? Assim, eu tinha negociado faculdade, e aquela coisa, e não pude continuar. Não pude renegociar isso. E mesmo sendo bolsista, a bolsa era muito pequena, né? Uma bolsa mínima. E eu fazia... Cumpria essa bolsa do Urbanova. Eu ia todos os dias. Ia de manhã e voltava a tardezinha, já voltava direto pra faculdade. Então, assim, malemar, aquele dinheiro dava pra custear a ida e volta do Urbanova e alimentação. Não dava, né? Eu tinha que levar alguma coisa pra comer. E eu não conseguia a bolsa da Univap. A Univap não me concedeu a bolsa pra continuar. Mesmo tendo participado de trabalhos, trabalhos publicados em congresso com a professora da época, que era minha coordenadora, eu não conseguia a bolsa. Então, não foi uma decisão sua, né? É. De certa forma, não. Eu teria terminado. Eu teria terminado. Essa eu teria terminado. Porque licenciatura três anos na época. Então, era um período curto, né? Por seis meses eu teria terminado, assim. Até hoje, o pessoal fala, volta, volta, volta. É, não tinha uma decisão que ficou frustrada por não ter terminado? Não. Não, porque daí vieram várias outras coisas, né? A música. E aí eu tenho um outro trabalho também que eu faço e que eu gosto muito, que é voltar da marcenaria. É. E são coisas totalmente diferentes, mas todas ligadas, de certa forma, à arte, né? Que trabalham com arte, com a comunicação do ser com o mundo, né? É, que você também trabalha com marcenaria, você também é desenhista. Você sente que até você conquistar esse respeito, né? Da pessoa acreditar que você pode fazer um trabalho bacana, demora um pouco, sabe? Então, lá eu achei menos resistente. Se a gente chegou e foi, não sei se deu sorte, mas muito bem recebido, né? Assim, os músicos já chamando pra tocar. E aí E aí E aí E aí